Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo do canal RE Rocha Bolos. Hoje vou estar preparando mais uma decoração de bolo para vocês, tá bom? Um bolo um pouco diferente, né? Que é em formato de coração, tá bom? Esse, o pan de ló, assim, o recheio, a altura do bolo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Aí eu estou alisando com chantilly. Essa cor aí, pessoal, eu peguei o corante roxo e um pouquinho do rosa bebê. Aí eu dei uma misturada para ficar um roxo clarinho, não ficar aquele roxo meio escuro, ficar um roxo meio com a cor um pouco arrosado, sabe? Para não ficar muito o roxo, assim, bem forte. Aí eu acabei misturando o corante roxo com o corante rosa. Tá bom? Aí eu estou passando, né? Nesse bolo aí eu não fiz a pré-selagem, eu já fiz logo direto para não ficar com muito chantilly, tá bom? Essa nossa cliente, ela não gosta muito de chantilly. Aí eu acabei já alisando o bolo da cor dele já direto, tá? Aí eu estou passando na parte de cima agora. Aí eu estou limpando a minha espátula, nesse perfecto, esse paninho aí, ele está úmido, tá bom, pessoal? Que fica melhor, porque quando você limpa, a sua espátula vai ficar úmida. E quando você for alisar seu bolo, fica mais fácil para você alisar. Fica bem lisinho na parte de cima, tá bom? Aí eu estou passando aí. Dá um pouco de trabalho, de trabalho, tem que deixar o bolo certinho, né? No formato do coração, não pode deixar com muito chantilly. Então ele demora um pouquinho de alisar. Mas a gente vai passando, onde estiver mostrando o pandeló, a gente vai passando mais chantilly, a gente vai tampando, né? Fica que eu passei bastante vezes, fui tirando, onde tinha excesso, tá bom? E fui deixando o bolo mais certinho e bem alisadinho, tá bom? Aí eu atualizando, estou passando de novo a espátula, tá bom? Quero agradecer os novos inscritos, quero agradecer vocês aí que estão assistindo nossos vídeos, que estão compartilhando, estão deixando um like, tá bom? Está nos ajudando bastante, tá pessoal? Seja muito bem-vindo, os novos inscritos e aquele que já é inscrito, que está com a gente aí desde o início, que Deus continue abençoando os novos e os que já são já mais velhinhos, inscritos assim, né? Que Deus continue abençoando vocês e nos ajude aí, tá bom, pessoal? Vai divulgando, compartilhando, tá bom? A gente atingir essa meta aí que é das horas, que é o mais difícil, a gente conseguir essas 4 mil horas aí assistido, mas pouquinho em pouquinho a gente chega lá, tá bom? Ultimamente eu estou postando muitos shorts, entendeu? Não sei se vocês estão estão reparando, mas eu estou postando muitos shorts, porque ele está pedindo 10 milhões de visualização, aí eu estou postando mais para ver se a gente consegue, tá bom? Aí pessoal, eu peguei esse arinho e fui marcando o nosso bolo, aonde eu vou vir com chantilly que eu vou fazer um... como se fosse um babadinho, mas não é um babadinho, eu vou vir com o bico perlé e vou fazendo dois riscos na lateral do bolo, tá bom? Esse ar aí pessoal, eu não tenho o tamanho dele certinho, mas isso aí vai do tamanho do seu bolo, se você for fazer um bolo maior, aí com certeza você vai ter que ter um aro maior para ficar com os risquinhos aí eu vou fazer esses risquinhos, aí eu estou usando o bico perlé da Wilton, o número 2, o perlé, tá bom? Olha lá, eu estou fazendo esses risquinhos, eu vou fazer dois, eu primeiro estou fazendo, aí eu peguei na onde eu marquei, uma pontinha na outra e fui fazendo, tá bom? Aí eu vou fazer no bolo todinho, dois risquinhos, aí tem que ter muita paciência, calma, a mão tem que estar firme, às vezes você não encosta o bico no bolo, aí o chantilly ele fica um pouco torto, às vezes ele cai, porque ele tem que grudar num bolo, né? No chantilly, entendeu? Mas com calma a gente vai fazendo e vai dar certo, vai ficar bonito, ó, ali eu não encossei, ó, ele caiu, eu peguei e tirei, com o próprio bico mesmo, ó lá, tô tirando, ó, o excesso que ficou ali, ficou torto, e vou fazer outro, ó, agora eu vou vir com a outra, com outro risco, mais pra baixo do primeiro, tá bom, pessoal? Ó, e vou fazer no bolo todinho, ó, Vou fazer mais outro aí, pra vocês verem, ó Deixar a mão firme, sempre apoiando com a outra mão, pra você deixar a sua mão firme, pra não tremer, não sair, é trêmulo, né? Mas vai dar certo, Aí eu tô pausando o vídeo, e vou voltar com ele já, já pronto. Aí, pessoal, eu tô usando o bico serrinha, da Wilton também, tá bom? É o número 48, bico serrinha. Aí eu tô fazendo isso aí, essas pitanguinhas em cima, Tipo, umas pitanguinhas, mas é com o bico serrinha, tá? Não é com o bico pitanga, não. Aí esse bolo aí, eu tô seguindo o bolo, é modelo, né? O bolo espelho. A cliente mandou a foto pra mim, Pediu pra eu fazer igual o da foto, tá bom? Aí por isso que eu tô fazendo em cima, Da mesma cor, tal, Foi do jeitinho que a cliente pediu. Aí você vai contornando, Um beirãozinho, Até fechar o nosso coração, né? Ó lá. Agora eu vou tá fazendo também na parte de baixo. Ó. Do mesmo jeito, Como se fosse umas pitanguinhas. Você aperta, Solta e puxa. Aperta, solta e puxa. Ó lá. É o primeiro bolo, Formato de coração, Que a gente tem no, No nosso canal. Tá bom? Espero que, Que venha mais, né? Com outros tipos de decoração, tal. Tá bom, pessoal? Ó lá. Não é um bolo difícil de fazer, Ele só é um pouco demorado na hora de você alisar, Porque tem que deixar certinho, Bonitinho, Onde, Na parte de cima ali, Que é mais complicadinho. Mas, Você com calma, Dá tudo certo. Aí, pessoal, Peguei o corante amarelo, Tijil chantilly, né? Corante amarelo, E tô usando o bico pitanga, A gel pitanga agora. O número vinte e dois, Da, O Wilton. Tá, pessoal? É o número pitanga, É o, Número vinte e dois. O bico pitanga. Aí, Eu tô, Tô fazendo na parte de, É de dentro. Eu fiz primeiro com, Com o roxinho clarinho, né? E agora, Tô vindo na parte de dentro com, Com o amarelo. Fechando o bolo, Todinho. Aí, Eu vim na parte de baixo também. Ó, Não é difícil. É um bolo, Com, É trabalho de bico, né? Então, Não torna muito difícil. Você que tá começando agora, Você consegue fazer um bolo desse, né? Não é complicado, não. Tá vendo? Toda vez que eu vou, É trabalhar com bico, Eu seguro, É com as duas mãos, Pra eu ter, Firmeza. Pra eu não errar, Na hora que for, Apertar, né? A manga descartável, Pra sair certinho. E eu vou, Pra sair reto. Tá bom? Agora eu fiz isso aí, Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou pegar, Com o próprio bico mesmo, O pitanga da Wilton, O mesmo bico, Eu vou fazer, Umas rosetinhas, Na lateral dele. Ó. Aí eu pulo um, Que vai ser de outra cor. Aí pulo outro, E faço no outro. Que depois eu vou vir com, É com outra cor ali. Ó lá. E vou fazendo, Na lateral todinha do bolo. Ó. E deu certinho, pessoal. Eu nem contei, E deu certinho. Depois que eu vou casar com outra cor. E na parte de cima também, Eu vou fazer umas rosetinhas, Sendo menor. Com o bico, Pitanga também. Só que é o número 18. Ele é menorzinho. Tá bom, pessoal? Pra ficar umas rosetinhas, Menorzinha. Não ficar do tamanho da, Que tá na, Na lateral do bolo. Aí o que foi que eu fiz? Sobrou um pouquinho, De chantilly amarelo. Peguei o, O corante laranja. Coloquei e misturei. Pra não fazer outro, Outro chantilly e tal. Gastar chantilly. Por isso que eu comecei já com a cor, Com a cor clara. Aí, ó. Eu peguei, Fiz o, O azul. Tá bom, pessoal? Com o mesmo bico. O bico 18. O pitanga. Aí eu fiz a, A rosetinha. Aí agora, pessoal. Eu vou vir com o verde. O que foi que eu fiz? Sobrou o chantilly azul. Peguei um pouquinho de corante amarelo. E tingi o azul. E deu a cor verde. A gente sabe disso, né? Se misturar azul com o amarelo, Dá verde. Entendeu? E se misturar, Vermelho com o amarelo, Dá laranja. Mas como, Eu já tinha, O corante é laranja. Eu só peguei no amarelo, No chantilly amarelo, Coloquei um pouquinho de laranja. E deu a cor. Que eu queria. Olha lá. Agora eu vou vir com o branco. Né? Só pra dar um destaque. Um destaque. Tô fazendo do jeito que a cliente pediu. Da foto. Fiz em cima tudinho. Tá bom, pessoal? Fica essa dica aí, Pra você não gastar muito chantilly. Saber aproveitar o seu chantilly. Fazer as cores pra combinar. Agora eu tô vindo, Com a outra cor que eu falei pra vocês. Que é amarelo. E a mesma cor do bolo, ó. Fazendo as rosetinhas, Com o mesmo bico. Que é o bico 22 pitanga, Da Wilton. Tá, pessoal? Aí eu tô fazendo tudinho certinho. Eu quero agradecer a vocês, Que estão se inscrevendo. Novos inscritos. Seja muito bem-vindo. Compartilhe nossos vídeos. E até o próximo vídeo, Assim, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau. Vamos lá.